Opa, aí galera, beleza? Bom, galera, eu tô fazendo aqui um vídeo de esclarecimento, sem edição, sem nada, do que eu normalmente faço e costumo fazer, é aquilo, eu já tenho demorado muito tempo pra poder estar falando alguma notícia, tá passando mais em algumas informações, eu sei que é complicado, mas o importante é que nós temos esse entendimento, né? Então, ultimamente, desde o mês passado, faz acho que umas três semanas, eu tenho meio que estado um pouco fora do YouTube, de publicar algum conteúdo, porque eu me dediquei mais à minha preparação corporal, né? Eu fui chamado, fui convidado pra poder estar participando de uma produção, não posso falar muitos detalhes, e tive que ter esse preparo, tanto que algumas fotos, inclusive tem um vídeo meu da academia, que eu fiz no Instagram, e até recomendo que vocês me sigam lá, que é o Eduardo Yamani, Eduardo Yamani 2, é o meu nome, Eduardo Yamani, Y-A-M-A-N-E 2, no Instagram, e vocês vão ver coisas exclusivas, inclusive, práticas de yoga, coisas que já tem divulgado lá da escola de yoga, Duga Yoga Shala, que eu recomendo, é fantástico, tem aulas incríveis de yoga pra vocês que precisam, e enfim, é importante nós estarmos trazendo aqui pra vocês a responsabilidade de estar sempre se atualizando, sempre trazendo coisas e informações necessárias, coisas importantes, eu ainda tô devendo fazer algumas notícias, passar pra vocês o que tá acontecendo, principalmente falar um pouco sobre o coronavírus, que é um assunto complicado, e aquela velha questão, é lavar a mão sempre, lavar bem a mão, você usar e abusar do álcool gel, usar máscaras caso for preciso, elas não resistem, mas é o que é o suficiente, pra gente estar se cuidando dessa gripe, é uma gripe, pra não ver, é uma gripe como outra, só que a diferença é, ela é um pouco mais intensa, e tem que ter um cuidado extra, entendeu? que o próprio organismo, segundo pesquisas da Austrália, ela pode se curar por si só, isso que tem um organismo mais jovem, mais resistente, e até a gente recomenda, vitamina C, exercícios físicos, beber muita água, muito líquido, né? que isso é fundamental pra tratar disso, e nós estamos fazendo o nosso papel, né? Não adianta você também ficar preso em casa, não vai resolver o problema, porque, uma, nós precisamos girar a roda econômica, eu, por exemplo, eu tô batalhando muito pra poder tá, é, investindo no meu curso de teatro, pra investir na academia, que eu preciso seguir, eu preciso investir em muita coisa, e eu dependo de um emprego, querendo ou não, é, esse é outro motivo também, pelo qual eu tenho sumido ultimamente, eu tenho me dedicado muito a resolver questões de emprego, né? Buscar um emprego, que não tá fácil, pra poder manter esse canal ativo, pra poder investir mais nesse canal, eu tenho investido na câmera, que eu mostrei pra vocês de tempos atrás, que, é, tá assim, tá uma loucura, e eu preciso ter que fazer esses investimentos, eu tenho que tá indo atrás, e repor esse investimento, sabe como? Que emprego eu tava ofertando pra vocês? Eu tô pensando em ofertar serviço de fotografia, serviço de vídeo, quem precisar de um gravador, de um videomaker, tô aqui à disposição, mesmo, vamos falar a verdade, não precisando de um perfil tão perfeito, eu tô aí, tô à disposição, tô aí pra poder tá fazendo as coisas acontecerem, quem precisar também de um editor de áudio, quem precisar também de serviço de tradução pra dublagem, oficiais, eu tô à disposição, tô aberto pra isso, pra negócios, aberto pra trabalhos, mesmo que tenha que ser a longa distância, devido à atual circunstância da pandemia declarada pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Então, é importante nós termos esses devidos cuidados, né? E como falei, tô enlouçando aqui, nós temos esses cuidados, e quem não tem plano de saúde, o máximo possível é se cuidar e seguir a risca dessas recomendações, também evitar aglomerações, evitar eventos, tem um cuidado muito grande, se você tá em meio das aglomerações, não deixe ser tocado, não deixe tocar. Respeita a posição do outro, tá? Enfim, são várias questões que a gente tem que tomar de cuidado. Outro ponto é que eu estou devendo explicações também, e inclusive fiz questão de aproveitar, falo sobre coronavírus e tudo, outra questão é que também eu tô me dedicando também a duas peças de teatro, também que fui convidado. Uma que eu vou reprisar, e outra que eu vou apresentar ainda este ano. Então, vamos estar, vou estar assim, numa correria danada, pra poder estar produzindo também vídeos pra vocês. E eu vou precisar de muito apoio de vocês também. Quem quiser me apoiar no Apoia-se, no Padrim, isso é muito importante. Tem um link que eu deixei no canal, sempre deixo pra vocês estarem apoiando, isso é importante pra poder estar investindo nas coisas. Porque eu vou até, inclusive, investir por conta disso, em resultar em projetos, e trazer coisas aí interessantes pra vocês. Porque, uma, esse canal depende de todo mundo. Eu não dependo só do meu esforço e também de um emprego. Eu dependo, dependo de muitas questões. Então, como qualquer outro youtuber. Afinal, eu posso trazer uns debates que, nossa, esse tempo todo eu tive ideias fantásticas que eu vou trazer em breve. Mas, o importante é isso. Eu tava dando explicações pra vocês. E eu apelo o seguinte. Que me ajudem com o conteúdo, me ajudem participando. Eu peço mesmo, eu dou a abertura total. Vocês podem até acessar no grupo oficial que tem no Facebook, no canal do Yaman Estúdio, lá. Vocês podem divulgar o que vocês quiserem. Podem trazer eventos, podem fazer o que quiser. Tá aberto o grupo. Pra divulgações, pra possibilidades. Nós debatemos, ainda vou abrir um Discord. Inclusive, em breve eu vou falar sobre isso. Também eu quero fazer aqui, algumas divulgações, mas eu vou fazer isso em vídeo especial. Tem muita coisa que eu vou fazer pra vocês. Já, já. E é isso que eu posso passar pra vocês nesse momento, tá bom? Eu espero poder ter esclarecido todas as questões. E ter falado algumas das novidades. Eu não pude falar muitos detalhes por questão de respeito à ética profissional que eu tenho. Mesmo que você não tenha sigilo, contrato de sigilo, você tem uma ética profissional que exige isso. Você tem que ficar caladinho sobre certas questões, mas você pode afirmar e avisar sobre essas coisas. A verdade não é crua é essa, tá bom? Em breve eu vou estar falando mais coisas, vou estar trazendo aqui mais informações. E vocês vão gostar, sem dúvida. Vão gostar do que eu vou falar pra vocês. Em breve, tá bom? Então é isso. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.